Ô Edgar, deixa eu te fazer uma pergunta Edgar, você jogava vôlei na época de escola Edgar, você era bom jogador Edgar? É, era bom o saque Fabrício, mas não tinha altura pra rede ali, então não dava muito certo ali na rede não, mas no saque Edgar mandava bem Fabrício. Aquele saque potente, saque viagem ou era mais cadenciado? Não, era mais cadenciado, naquele tempo era moleque ainda, aí a gente jogava aquele saque por baixo mesmo, é difícil pegar essa bola por cima ali, era mais por baixo mesmo. Eu joguei só no comecinho ali da escola, depois não teve mais a oportunidade. É, o Edgar então baixinho não conseguia subir no bloqueio? Pois é, o baixinho não conseguia chegar na rede ali não Fabrício. Que coisa Edgar! É, tá certo então. E vocês, jogavam bem vôlei na época da escola? Vocês ainda jogam? Manda aí no chat, nos comentários, quero ver!